MÚSICA 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 lendo os conflitos e desculpa sim que a minha evolução é muito particular que a minha loucura é pessoal e controlada que eu não estou sensível que eu sou apaixonado que eu acordo na rua feito um caçador a espreita de novo que eu não estou sensível que eu sou apaixonado que eu acordo com a rua feito um caçador a espreita de novo